Urra! O segredo agora é outro. Pessoal, eu quero dividir uma coisa com vocês. Eu contratei uma mulher pra fazer uma faxina na minha casa, né? Aí, quando ela chegou, eu perguntei a ela de onde ela tinha vindo. Cara, tipo, 60 quilômetros de distância. A pessoa vem de Kombi, né? Uma mulher simples, mas você vê no olhar da mulher. Uma mulher guerreira, uma mulher que trabalha muito. Eu vi a minha mãe olhando pra mulher, entendeu? Minha mãe já foi muito faxina, já levou muita roupa. E ela me cobrou um valor pelo WhatsApp, já foi por indicação. Eu sempre procuro trabalho por indicação. Então, a pessoa me cobra, eu pago. Não boto valor em coisas de ninguém. Quanto é, muralha? Mil? Aqui os mil. Eu sempre encontro... Tanto é que eu vou nos melhores restaurantes, porque eu sei que é bom. Então, eu não vou por preço. Eu vou por qualidade, né? E aí, eu perguntei o valor a ela. Ela me falou. Eu vi com uma coisa na minha cabeça, cara. Deus dizendo, olha, não paga só isso não, tá? Bota mais isso, bota mais isso. Não paga... E minha casa tem muita coisa. Muita coisa cara, muita coisa boa. Minha casa. E eu fui treinar e deixei ela na minha casa à vontade. Deixei tudo... Tudo espalhado. Já tiveram pessoas que chegaram na minha casa. Que eu conhecia. Que eu tive que esconder tudo. Tá cheio. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês. Eita, fulano tá vindo. Ó, esconde micro-ondas, esconde geladeira, esconde brinco de ouro, esconde colar de ouro. Com a mulher, não. Eu sei que é uma pessoa trabalhadora. Então, eu deixei tudo à vontade. Voltei. A casa toda organizada. Tudo muito limpo. Eu dei o dinheiro a ela. Ela não tava na casa. Tava fazendo uma faxina no apartamento do lado. Ela disse só a chave. Eu agradeci. Ela disse que se eu tiver alguma coisa de errada, me fale. Tô por aqui. Eu disse, tá bom. Aí eu voltei. Uma coisa me chamou a atenção. Dez centavos. Essa moedinha de dez centavos. Sabe onde ela tava? Debaixo dessa cama. Debaixo dessa cama. Eu tinha visto há um tempo atrás. Quando eu afastei aqui uma vez, eu vi esse dez centavos lá e deixei. E quando eu voltei, esses dez centavos tava aqui, ó. Eu preciso lhe dizer mais alguma coisa? Eu preciso falar pra vocês mais alguma coisa? Minha casa super limpa. Minha casa super limpa. Super organizada. Isso aqui se chama confiança. Por isso que eu lembrei da minha mãe quando eu vi ela. E agora a comprovação tá aqui. Minha mãe quando achava algum dinheiro dentro da roupa. Até na minha roupa mesmo, quando ela acha dinheiro. Sabe o que ela faz? Meu filho, eu achei um centavo na sua roupa. Meu filho, eu achei um real. Dois, não importa. Ela devolve. Uma pessoa que rouba, que pega dez centavos seu, já era. Esquece. Uma pessoa dessa jamais merece sua confiança. A pessoa que rouba dez centavos, ela rouba mil reais. Ela rouba a tua confiança. Ela rouba a tua casa. Ela rouba a tua família. E cara, eu já tinha ficado feliz com o trabalho. E quando eu fiz isso aqui, nossa senhora. Eu voltei lá onde tá ela. Peguei um dinheiro e disse, ó, leve seu filho. Leve seu esposo. Pra pizzaria. E ela ficou, nossa, não sei o que. Você vê a alegria na cara, no rosto da pessoa, no ceblante. E ela me agradeceu. E é isso, cara. Confiança. É tão difícil achar uma pessoa que você confia hoje em dia. Fiquei muito feliz com essa dez centavos.